Acordamos lá na cidade de Tinta e a gente pegou a ruta ali pra continuar pra chegar até Vinicunca E demos uma parada aqui, 4km pra frente, num posto que tinha marcação de ducha Mas a ducha é gelada, então a gente resolveu só encher as nossas caixas de água com essa água aqui Só que tá tendo que fazer uma gâmbia aí, né? Então sai essa parte aqui, tem um espigão E tenta colocar uma abraçadeira aqui Vamos encher as nossas caixas, o Pedro e o Bruno também vão encher E mais tarde a gente monta a nossa barraca e toma um banho na nossa barraca com água caliente A gente tá vendo um monte de gente aí na rua Com uma sacola aparentemente catando lixo da verada da rua, né Gabi? Isso, a gente passou ali atrás por um acampamento de um monte de barraca Provavelmente todo esse pessoal, é alguma coisa... E são jovens, né? Então é alguma coisa de faculdade, de escola, algum mutirão assim pra recolher o lixo que tem na vera da pista E tem bastante, meu Deus do céu Aqui no Peru a gente tá vendo muito, muito, muito lixo na beira dessa estrada Tem alguns lugares que eles estão transformando em lixão, na verdade Tanto lixo acumulado que tem Tem uns lugares que o pessoal vai lá e joga, e joga à vontade mesmo Entulho, tudo, tudo É pra acabar isso aí, né? E aqui, se a gente seguisse reto, ali no mapa, a gente ia pra Cusco direto, né? Mas a gente vai fazer um desvio pra conhecer Vinicunca, que é a montanha colorida do Peru Fica bem pertinho, na verdade, já de Cusco, mas mesmo os 100km Como a gente já tá indo em direção, a gente só vai ter que desviar o caminho uns 26km Será? 25? Pra chegar até em Vinicunca Vamos lá A gente vai ter que desviar o caminho uns 26km Antes de continuar aí na estrada, a gente vai passar a fita na jurema Pra não entrar poeira Vai ficar a cola de novo, mas depois a gente dá um jeito de tirar, né Gabi? Depois a gente tira Melhor do que... Senão vai entrar muita poeira São 26km de Ripple Então a gente já sabe que vai pegar bastante poeira É só o riozinho que passa aqui embaixo A fita tá colocada de novo Depois a gente dá um jeito de tirar a cola Por menos poeira não vai entrar Bom, gente, a gente tinha entrado aqui, então, nessa entrada Logo depois da cidade de Cuccipata, se eu não me engano Mas na verdade a gente teria que ter pegado a direita lá naquela cidade ali, ó Xecalpe É, isso aí Xecacupi Isso, na verdade dá pra ir por aqui, mas como a nossa intenção não é fazer a montanha hoje A gente vai voltar Paramos aqui novamente porque ficamos na dúvida se é realmente por aquele caminho ou não Estamos aí pesquisando Água A gente parou aqui de novo na cidadezinha antes de pegar a estrada de chão Porque a gente tá bem na dúvida Porque no GPS ele mostra o caminho pelos dois lados Então dá pra ir por aqui onde a gente tava indo e dá pra ir por aquele outro lado Mas todos os vídeos dos amigos que já foram nesse lugar de carro e tudo Eles estão indo lá pelo outro lado Então acho que a gente vai acabar optando por ir por lá também porque essa estrada a gente não conhece 100 quilômetros E antes quando a gente passou pra cá não precisava pagar pedágio E agora voltando a gente vai ter que pagar o pedágio que nem precisava pagar Cagada, né? Cagada, hein? E ainda por cima é o pedágio mais caro que a gente já pagou no Peru R$7,50 R$7,50 De bobeira Agora sim pelo caminho certo a gente entrou para o Rio Pela cidade de Xecacupi E a gente vai rodar mais ou menos... Quanto quilômetros a ver? 21 quilômetros 21 quilômetros até a cidade a gente vai dormir R$7,50 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 A gente conseguiu passar pelo desfile ali de Vitumarca Fizemos uma volta ali pela cidade e conseguimos passar E agora vamos pegar mais uma estradinha de chão Até a próxima cidade da Vila R$7,50 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 A gente pegou umas informações ali que os caras eles estavam jogando tarrafa pescando aonde que pegava trutcha com cana que é com vara né? Aí ele já deu o nome da cidade ali Antibacha acho que é E a gente vai aí, vamos entrar nas trutchas porque se pegar meu Deus do céu Pense na facilidade do rapaz quando viu os caras jogando tarrafa ali no rio Certeza que tem trutcha né? Onde tem gente pescando é porque tem peixe Não, vamos pegar, vamos pegar Chegamos no lugar onde a gente vai passar a noite pessoal olha só que legal Estacionamos a Kombi Jurema aqui Estamos morrendo de fome a Bruna vai fazer um almojanta porque hoje vai ser almojanta né? Já é três horas da tarde, vamos fazer um almojanta caprichado e não precisa fazer mais nada daí É isso aí, olha só a gente pegou, tinha pegado a estrada errada e agora estamos na estrada certa Mas paramos bem aqui ó, do lado dessa quedinha de água e aqui passa a rua E a gente achou esse espaço aqui ó, não tava fácil achar um espaço legal pra gente ficar Mas conseguimos achar e aqui vai dar para os dois carros ficar ali Pedro e a Bruna estão lavando o banheiro por isso que o carro tá inclinado Mas amanhã a gente segue e agora vamos comer Ok E pronto o nosso almojanta, feijão, uma carninha de frango com shoyu que o Gabriel colocou De cebola Um arrozinho branco e Tomate Tem tomatinho também Tomatinho, saladinha Nossa, vamos comer que eu tô vesgo de fome E hoje usamos todas as panelas de novo Que a gente precisa gastar nossa água da caixa É, hoje dá para usar a água à vontade Nós vamos subir bastante e daí quanto menos a água na caixa estiver melhor E olha quem tá chegando, os vizinhos de hoje e não são poucos Olha a quantidade E aí Gabriel, vão ter vizinhos novos hoje Yama Olha aqui na minha janela A gente desistiu de ir até lá naquela cidade que tinha os peixes que os caras falaram E a gente parou aqui Olha ali aquele pezinho Eles pegaram um peixinho E ele tá deixando o peixinho ali, ó Vamos ver se vai aqui Olha lá, ele tá cuidando pro peixinho não escapar E eles estão cuidando também das alpacas que estão aqui em volta O Gabriel tá ali conversando com o pezinho que pegou o peixe E agora sim, estamos jantados, almoçados e jantados O Gabriel já colocou nosso protetor lá na frente É, hoje nem precisa arrumar tão bem ele É, em questão de iluminação Porque a gente tá no meio do lado, então a noite vai ser bem escuro mesmo E agora vamos tomar banho na casa do vizinho, né? Sim Porque a bonita não quis usar a barraca por causa do vento Tá frio É Vamos lá pra casa do vizinho Sejam bem-vindos, alunos de residência Tomaram na dúzia Boa Boa E olha só a casa deles Vocês já conhecem, né? Isso aqui não já conhecem Já mostramos várias vezes Mas olha só esse banheiro Mas não vou mostrar muito pra eles Sabe por quê? Porque se o pessoal quiser um tour Comenta aí no vídeo que a gente faz um tour na casa deles, né? É verdade, podemos fazer Nós vamos obrigar eles a postar vídeo no YouTube E mostrar a casa deles também É isso aí Então comenta aí no vídeo se você quer a tour da casa deles Se tiver uns 50 comentários pedindo tour a gente faz, né? É Meu Deus, que pé mais largo Que dificuldade pra eu colocar uma meia Quando não é em mim mesma Viu como é bom quando tu pega pra eu colocar meia em você? E agora, Bruno, o que vamos fazer? Adivinha? Jogar uma cacheta, né? Que agora não tem internet e nós vamos ter que jogar barato Cacheta, canastra ou truco? Ah, é canastra Canastra Canastra, canastra E hoje vai ter até vinho Vinho argentino Vinho argentino pra matar a saudade da Argentina Olha, os vizinhos trouxeram vinho até hoje pra tomar aqui em casa Vamos fazer uma pipoca e vamos secar cá na canastra A galera tá chamando a gente de viciado, né? Mas olha, não tem internet Fih, nós não vamos fazer, então vamos jogar canastra Ah, vai Vai Uhul! 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 Tá aí E olha gente, vocês acham que a câmbio é pequena? Cabe quatro pessoas aqui E aqui é a sala de jogos da canastra oficial Nossa casa tem sala de jogos Olha aí A mesa, dois sentam lá no sofá Um senta aqui no banquinho E eu estou sentando no porta-pota E olha aí pessoal Já passamos da canastra Estamos na caixeta, comemos até pipoca E já faz umas quatro horas Que estamos aqui jogando baralho A bunda já está quadrada E ele fica sentado São os dois quilômetros mais difíceis da minha vida